Eu vou ser Eu vou ser nós dois Aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai saindo A seu olhar Parece acompanhar A cor do mar Você tem de ir embora A tarde cai Em cores se desfaz Escureceu O sol caiu no mar E aqui é como um dois Lá embaixo Se acendeu você e eu Eu vou ser nós dois Sozinhos neste bar Camelos E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bairro vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo E aí E aí E aí Amém. Eu vou ser nós dois Sozinhos neste bar A meia luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que esse bar Já vai fechar E é sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Tem pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Meus amores, fotografia Tom Jobim A Luísa de Oliveira Um clássico da música brasileira Estou fazendo fotografia aqui Porque Houve alguns pedidos Para que eu fizesse ela inteira Então para vocês Com muito amor e carinho sempre Um bom sábado Eu amo vocês Tchau